Porque ele lê, tudo bem. Teoria é ótimo, mas como já foi dito, eu não sei quem falou essa frase e de onde ela surgiu, mas você querer encarar só a teoria sem a prática, é a mesma coisa que você ir no restaurante e ler o menu e dizer que matou a fome. Não tem lógica. Então, vamos para frente. Esses vídeos que eu tenho feito, eles estão sendo gravados por uma plataforma, como eu falei, é uma coisa que para mim é nova, é uma novidade. E eles têm ficado muito longos, porque o assunto, a gente sempre dá continuidade e fica um vídeo muito longo. Por essa razão, eu particiono ele em vários vídeos, no máximo de 15 minutos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, para que ele possa ser enviado para as plataformas, tipo YouTube, Facebook, Instagram, e não fique muito pesado na hora de carregar. Então, vamos para a continuidade. O judoca, o judoca, ele inicia, hoje nós temos, como já foi demonstrado nos vídeos anteriores, nós temos uma metodologia que foi feita pela Confederação Brasileira de Judô, ela é flexível, não é todo mundo que é adepto a ela, como eu já falei, se houvesse uma padronização, ficaria muito melhor, mas nós temos muitos professores ainda que batem o peito e dizem, não, eu faço do jeito que eu quero. Mas, isso aí é que nem eu falei, eu não posso chegar aí e querer impor isso, não sou eu, eu sou só um professor aí de uma cidade pequena do interior, então, mas eu acredito que se que houvesse uma padronização, exatamente como existe a padronização, para quando você vai fazer o exame, para Shodan, né, faixa preta primeiro dano, segundo, terceiro, quarto, existe essa padronização? Deveria-se existir essa padronização dentro das academias, né, mas isso já foi comentado no vídeo anterior, eu não vou retornar com tudo que foi falado, mas enfim, existe no próprio livro, né, da Confederação, que expõe toda essa padronização, como eu já falei, bem flexível, né, e lá eles têm o contexto da carência. Então, você é faixa branca, para você conquistar, né, a faixa branca ponta cinza, caso você seja bem criança, né, ter um prazo. Dentro dessa carência, pessoal, que eu vou demonstrar aqui mais para frente, tipo, por exemplo, são três meses de prática na faixa anterior, seis meses de prática, um ano de prática, só que, vamos deixar bem claro, essa carência, ela é de três meses, seis meses, um ano, mas não é porque você chegou lá e respondeu o presente que está valendo. Durante esses três meses, seis meses, um ano, essa carência, você vai ter que aprender o necessário para poder requerer o exame, efetuar o exame, e tendo condições, e tendo conhecimento, você ser aprovado para o próximo estágio, para a próxima faixa. Não é porque, ô, presente, mas eu não aprendi nada. Então, não adianta ser três meses, seis meses, um ano, se você não tem, não teve o aproveitamento necessário e requerido, não vai passar para a próxima faixa, tá? Não vai passar para o próximo estágio, tá? Então, isso aí eu só estou dizendo referente à carência, tá? Então, eu vou pegar e compartilhar a tela agora, e a gente vai dando prosseguimento, tá? Então, pessoal, a gente observa aqui, ó, certo? Nós podemos observar aqui a tabela básica, tá? Para graduações no judô. Então, nós temos faixa branca, branca e cinza, 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 barra azul, né? Que são as faixas agora que tem uma ponta de outra cor. Então, antigamente, nós tínhamos só a faixa branca, você fazia o exame e passava para a cinza. Mas devido, as crianças estarem entrando muito jovens, né? Você vê, quatro anos, cinco anos, né? Então, para você passar ela da branca direto para a cinza, pela idade, por ele ser muito jovem, às vezes não vale a pena, né? Eu digo pela maturação da própria criança, entendeu? Então, ela precisa de um pouco mais de tempo. Então, se colocou essas faixas agora que são divisórias, né? Então, branca, em vez de ir para a cinza, ela vai para a branca, ponta, cinza. Aí, depois, ele passa para a cinza, né? E assim, sucessivamente. Esse é o básico, que vai até a faixa amarela, barra, laranja, né? Amarela, ponta, laranja. Depois disso, aí as faixas são de cores inteíças, né? Mas isso a gente vai ver no próximo slide, vamos nos ater primeiro a esse aí. Como a gente pode ver, ó, então temos branca, branca, ponta cinza, 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 ponta azul, 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 ponta amarela, 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 ponta laranja. E aí nós temos as graduações, né? Que vai desde o décimo primeiro Q até o quinto Q. Isso no básico, tá? As idades mínimas, né? De quatro até dez anos. E a carência mínima, né? Então, esse é o tempo mínimo que você pode estar com a faixa. Se, por exemplo, nós temos um aluninho muito, muito assim, vamos dizer assim, ele tem o dom pra coisa, né? Então ele tem uma coordenação motora muito boa, né? É uma criança esperta, né? Pega muito fácil, porque tem crianças que são assim e tem outras que não, né? A gente não pode simplesmente valorizar de mais um e esprestigiar o outro. Mas também não podemos deixar. Por exemplo, se eu tenho cinco alunos, né? No caso, quatro deles são muito bons e um, não é? Então eu não posso arrastar os quatro, segurar os quatro, porque aquele um não consegue atingir o objetivo. E da mesma forma, eu não posso desprestigiar aquele. Só que, por exemplo, se ele não está conseguindo acompanhar, ele tem que ter um prazo maior. Pra que ele possa acompanhar. Porque senão lá na frente, né? Ele chegou amarela, amarela, ponta, laranja, sem ter o conhecimento necessário pra estar nessa graduação. Você só simplesmente, vamos por assim dizer, entre aspas, você passou ele, porque senão ele ficaria constrangido, consternado. Mas ali na frente ele vai sentir, porque ele vai enfrentar o pessoal, seja num xiai, né? Uma competiçãozinha interna, dentro da própria academia, seja numa competição externa, né? Um festival externo. E ele não vai estar à altura da graduação que ele possui. E ele não vai estar à altura da própria academia, seja num xiai, né?